Esse período de chuvas é um período crítico, mas graças a Deus avançamos muito. É muito em relação que nós assumimos a prefeitura com desgaste asfáltico muito grande. Hoje, para a gente recapiar, toda a cidade precisamos de em torno de 130 milhões. Nós já conseguimos investir praticamente 30 milhões e vamos investir ainda mais 30 milhões, em torno de 60 milhões. 60 milhões, vamos fazer em torno de mais de 600 mil metros quadrados. Então, essas ruas recapiadas não vão ter buracos no período das chuvas. As outras ruas corremos o risco sempre de novos buracos. E também um período difícil, porque chovendo bastante para fazer o tapa-buraco, a massa fria, o ambiente tem que estar seco. E a massa quente não pode pegar umidade. Então, também é um período difícil de fazer o tapa-buracos, devido às chuvas serem constantes. Mas, passando esse período, nós vamos conseguir sanar todas essas demandas. E, além de tudo, as ruas recapiadas, em relação ao ano passado, são praticamente 300 mil metros quadrados a menos. E, para o próximo ano, teremos mais de 300 mil metros a menos, que nós vamos recapiar em torno de 600 mil metros quadrados. E a pavimentação também é um outro grande desafio. Nós assumimos a prefeitura com várias regiões, alguns bairros não pavimentados. Nós já investimos 3 milhões e vamos investir mais 12 milhões, fazendo mais de 70 mil metros quadrados de pavimentação. Praticamente, os principais bairros serão pavimentados ao longo desse ano. Serão investimentos. E tudo isso vai melhorar a situação de tapa-buracos, a situação de buracos para os períodos vindouros. Mas, no momento atual, estamos fazendo os reparos, parando a chuva, nós vamos sanar tudo isso. Hoje, praticamente quase toda a cidade precisa de recapi. Não tem um bairro que não precise de recapi. Nós estamos indo bairro a bairro, às vezes fazendo as principais ruas, inclusive no centro. Todos os bairros estão precisando de recapi. Ficou muito tempo. Nós temos regiões de 30 anos que nunca foram recapiadas. Temos bairros que, desde quando passou, ou fez a pavimentação, nunca recebeu um recapi. Nós estamos fazendo esses consertos, vamos dizer assim. Com 60 milhões de investimentos previstos, nós vamos conseguir em torno de 60%. Ainda vamos buscar mais recursos ou conseguir economizar para chegar a 70%. Chegando a 70%, praticamente as principais demandas de recapi serão sanadas e teremos outras aí que poderão aguentar mais, esperar mais um período. Esse ano, mais uns dois meses, a gente consegue fazer 30%. E depois, os outros 30% vão ao restante do ano. Nós já temos o recurso em torno de 60 milhões, 62 milhões, 30 milhões estamos terminando de aplicar e os outros 30%, 32% serão aí no futuro próximo, dentro desse ano. Nós vamos intensificar. A grande demanda e a problemática também é o período chuvoso. Você não consegue trabalhar com massa asfáltica, né? Começa a fazer o trabalho e vem a chuva e atrapalha tudo. Nós estamos com um contrato agora, que vamos iniciar a semana, previsto para iniciar a semana. Temos algumas ruas no Imes Fafica, temos Teodoro, o bairro Pedro Montelhoni, melhor dizendo, também algumas avenidas principais deste contrato. Então, são diversos contratos. Existem outros contratos que ainda não terminamos de executar, que são outros bairros. Temos ainda o aeroporto. Por exemplo, estamos iniciando um contrato aí de 9 milhões, e nesse contrato vamos priorizar algumas avenidas, vamos priorizar o Imes Fafica, também o bairro Pedro Montelhoni. A pavimentação, nós estamos no bairro Shangri-La, um bairro que precisa há muito tempo, sem pavimento, então nós iniciamos lá o bairro Shangri-La, depois teremos também Raul de Carvalho, é um outro bairro que há muito tempo nunca teve, assim, praticamente toda a cobertura asfáltica, nós vamos realizar lá. E outras ruas diversas na cidade. Esses bairros que serão feitas a massa asfáltica, que serão feitas a pavimentação, bairros que nunca teve a massa asfáltica, nunca teve pavimento. Estamos fazendo alguns até a galeria, as galerias, para depois fazer a pavimentação. Os bairros, as ruas que estamos priorizando recapes, são as ruas com maiores dificuldades, com mais problemas asfálticos. Então, aquelas que mais estão precisando, recebem atenção primeiro. O processo de licitação, às vezes, demora de três até seis meses. É um processo lento, ter um período para fazer a licitação, a abertura, ter as empresas apresentarem seus orçamentos, depois abrir a licitação, a empresa vencedora, se não tiver recurso, a empresa vencedora tem mais um tempo para iniciar. Por exemplo, foi dado o ordem de serviço para fazer uma pavimentação, agora em janeiro, mas com o tempo chuvoso não se pode fazer. Está tudo pronto para fazer. Também o recap. O recap são recursos, uma parte do município, outra parte do estado, então você tem que abrir a licitação, depois da ordem de serviço, esperar o recurso vir, o recurso vem, executar aquela parcela do recurso, normalmente o recurso vem em três a quatro pacotes, parcelas. Então, você executa uma parte, faz prestação, aí o estado manda a segunda parte, executa, faz prestação, então é muito amoroso. E depende também da questão do tempo, serviço de construção, serviço de infraestrutura, depende muito do tempo. A rua Monguaguá, uma parte nós pavimentamos, a parte restante, que era uma demanda antiga, já no ano de 2021, conseguimos pavimentar totalmente essa rua, ficou uma rua paralela à Monguaguá, que realmente nem é considerada rua, foi uma sobra aí do loteamento, que nós também vamos pavimentar, mas a Monguaguá já está pavimentada. Vamos lá, Obrigado.